Ainda no Vale do Aço, duas pessoas morreram e uma adolescente ficou ferida no povoado de Gama, área rural de Assucina. O caso foi registrado na noite de ontem. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás, que ao vivo tem outros detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. Olha só, este caso, como foi adiantado, foi registrado na cidade de Assucina, no Vale do Aço, um município que, segundo o IBGE, tem pouco mais de 10 mil habitantes. Mas este duplo homicídio no povoado de Gama assustou os moradores daquela cidade. As vítimas são Leonardo Jerônimo Rodrigues e Bruno Gonçalves, de 20 anos. A jovem que ficou ferida tem 15 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens armados entraram pelos fundos da casa onde as vítimas estavam e atiraram contra elas. A informação é que o alvo eram os dois jovens, porém, a moça acabou sendo atingida em um dos braços. Leonardo morreu no local. Já o outro jovem, Bruno, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia militar ainda informou que a adolescente que ficou ferida foi atendida e está fora de perigo. Saulo, durante os trabalhos da polícia militar, os PMs conseguiram, obtiveram a informação de que a motivação para o duplo homicídio pode estar relacionada com tráfico de drogas. Já que um dos jovens estaria devendo traficantes no município de Inac. Já o outro rapaz morto seria apenas usuário. Essas são as informações repassadas pela polícia militar. Portanto, dois nomes de possíveis suspeitos chegaram à polícia. Os PMs foram até a casa deles, só que um alegou que ontem à noite não saiu de casa. Já que o crime foi registrado ontem à noite e essa suspeita, nessa pessoa apontada como suspeita, alegou que não havia saído de casa. Já a outra pessoa, familiares alegaram para a polícia que trabalha em outra cidade e que não tem envolvimento no crime. Portanto, os trabalhos policiais continuam a fim de elucidar este crime registrado na zona rural de Assucena. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel Brás. Até daqui a pouco.